Bem pessoal, aqui eu vou estar ensinando para vocês, tem máquina que tira foto, tá vendo? De documento, essa ainda está barata, está cobrando 600 ienes. Tem máquina aqui que você paga até 800 ienes para estar tirando foto. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem tirar a mesma foto, com a mesma qualidade e pagando muito mais barato, tá? Chega até 200 ienes. Então, eu vou estar explicando para vocês. A primeira coisa que vocês precisam ter é uma foto de perfil. Vai em alguma parede branca e tira uma foto e depois eu vou estar explicando aqui passo a passo como vocês estarem fazendo a mesma foto, economizando aí bastante. Olha que aqui está barato, a maioria das máquinas é tudo 800 ienes. Mas eu vou mostrar como vocês podem economizar muito, muito, muito. Bem pessoal, agora eu vou estar explicando. Para vocês tirarem foto, normalmente, no próprio combine você consegue tirar foto. Esse daqui é amarelo, mas não tem ideia. Normalmente, as paredes vão brancas. Aí dá para você tirar umas fotos. Aqui, olha. Está no banheiro. Aí você vem, tira a máscara, tudo. Tira umas fotos e eu vou estar explicando na maquininha ali como vocês empreendem. Vai numa parede assim branca, faz uma cara de sério. Tira umas fotos e agora vamos ali na maquininha. Eu vou estar revelando e mostrando como é fácil tirar foto para documento. No próprio combine, que a Coen também tem uns que tem máquina. Qualquer lugar que tiver máquina de impressão, você consegue imprimir a foto para usar em qualquer tipo de documento, até passaporte. Então, vamos lá. Eu vou estar mostrando ali na máquina. Bem pessoal, chegando aqui, eu não vou entrar em detalhes em todas as máquinas, porque a maioria das máquinas tem o menu em português, mas é diferente. Que nem aqui, eu estou no Laus, tem no 7Lev, no FamilyMart, tá? Provavelmente é só baixar o aplicativo. E eu vou estar pulando essa parte aqui, porque cada combine é uma máquina diferente. E eu vou estar mostrando para vocês a etapa ali, finalizando. Pronto pessoal, chegando nessa parte aqui, ó. Vou selecionar, tá? Impressora de foto, impressora por ID, aí ó, as fotos que eu tirei ali, tá? Já está no servidor, tá? Vou selecionar, aqui você seleciona qual foto que você quer. Vou avançar. Vou já pegar o dinheiro aqui, a moedinha. Aqui está a mágica, o tamanho, tá? Esse tamanho de passaporte, tá? Então, aqui você escolhe qual o tamanho. Olha só, 6 fotos, tá? 2x4, 4x3 que é o padrão, né? Passaporte, esta aqui, vale. Passaporte, aqui também, tá? E aqui, ó, vamos escolher, ó. 4 fotos. Eu posso girar tudo, enquadrar o rosto ali na foto. É, meu rosto está bem normalzinho ali, tá? Então, enquadrei ali na foto, dá para aumentar o brilho, ó. Aumentei, deixei mais branco ali no fundo. E aí, ó, vamos dar avançar. Aqui está as fotos do jeito que vai sair. Avançar. Número de cópia, uma só. Olha o valor. Aqui está achando R$ 200,00. Quanto que ela é uma máquina? R$ 600,00. A maioria das máquinas é R$ 800,00. Tá? Pagamento em dinheiro. Imprimir o recibo? Não. Então, comece pagamento em dinheiro. Pronto, pessoal. Saiu a foto. Está aqui, ó. Vamos olhar. Olha só. Ainda ficou amarelado ali, acho que é muito. Mas é isso, ó. Tá? Escolho uma foto legal. Acho que eu mexi no contraste ali, mas... Se alguém gostou, espero ter ajudado aí vocês. Bem, pessoal. Então é isso. Espero ter ajudado aí vocês. Vê como é simples, ó. Gastei R$ 200,00 lá, mas... Para estar ensinando aqui a vocês a economizar bastante dinheiro. Não precisa ir naquelas máquinas automáticas e tirar a foto, que é o olho da cara. Tira uma foto com fundo branco. A primeira coisa é precisar, vai em qualquer loja de conveniência, tem as máquinas para imprimir, provavelmente tem que baixar o aplicativo, aí é bem fácil, tudo em português ali, e aí você imprime a foto e serve para os documentos. Então espero ter ajudado aí vocês a economizar dinheiro e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser uma das fotos com dedicatório, eu mando aí para vocês. Fica com Deus. Tá bom ano novo aí, e fui.